Música Há 18 anos, na mesma sintonia, a fé faz morada em nossos lares. Na TV de Nossa Senhora, encontramos alegria, diversão e muita música. Quantas histórias contadas. Pois é, e quantas emoções vividas. Em nossos palcos, um verdadeiro show da cultura popular brasileira. Enquanto buscamos refúgio em Nossa Mãe Aparecida, somos acolhidos com detalhes de seu amor em toda a nossa programação. Como é bom perceber que, ainda tão jovem, você transformou tantas histórias. Com amor, construímos laços fraternos e nos tornamos uma verdadeira família. Aqui, eternizamos momentos inesquecíveis. Como esse, que a gente preparou com muito carinho, e você acompanha a partir de agora. Com vocês, Jean e Giovanni. Olha, amor, tô morrendo de saudade, coração tá com vontade de sentir o seu pulsar. Olha, amor, eu vi todos os meus planos se perdendo em desenganos. Vi meu mundo desabar, desabar. Olha, amor, foram tantas por aí. Tive as vezes que menti que eu tinha te esquecido. Olha, amor, eu vi todos os meus planos. Olha, amor, eu vi todos os meus planos. Olha, amor, eu vi todos os meus planos. Mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida. E aí? Olha, amor, a saudade não é demais. Como toda minha paz, tá difícil te esquecer. Olha, amor, eu vi todos os meus planos. Estou perdendo a cabeça de saudade de você. Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que mentir Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu vendia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais surpresa Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, por favor não me esqueça Parabéns gente Obrigado Terra da Pradoeira E Aparecida Sertaneja Os melhores programas sertanejas que tem Por todo o Brasil Estamos aqui aprendendo Estamos aqui aprendendo Vocês já fazem escola Mas o Giovanni falar isso A gente acha a gente mais vaidão Pois é Estou muito feliz De tê-los no nosso aniversário É uma alegria enorme pra nós Nós que sempre fomos fãs de G.E. e Giovanni Acompanhamos sempre a trajetória de vocês E hoje recebendo na TV Aparecida Pra gente comemorar juntos os 18 anos dessa emissora Que nasceu pra levar amor, alegria Valorizar a cultura do povo brasileiro E também a devoção do povo brasileiro Fortalecer a fé Fortalecer a fé Isso é importante demais Muito bom E vocês fazendo parte desse momento importante Dos 18 anos A maioridade da TV Aparecida Olha só Verdade Quantos programas que a gente já fez Eu acho que na verdade Os programas de vocês Na verdade A TV Aparecida É uma oportunidade pra muita gente Mostrar o seu trabalho Fora a abrangência Que tem toda a Aparecida Sertaneja Mas com certeza a produção é muito bem feita A gente sempre foi tratado com muito carinho Quando convidaram a gente Que honra, né, Gê? Semana que vem tá de volta Afinal de contas, Mariângela Acolher bem também é Evangelizar E afinal de contas é bom estar onde a mãe está É verdade, é verdade Agora, eu fiquei sabendo Eu, Mariângela Fiquei sabendo Que no tempo da roça No tempo da infância De Gê e Giovanni Ele aqui Era o famoso bombeiro Ah, sério? Você não sabia Nessa época tinha bombeiro? Não Não sabia, não Era o famoso bombeiro Eu tava começando a vida Mas já era bombeiro, né? Nessa época não trabalhava, né? Então ele levava água pra gente Oh, meu Deus do céu Mas também Quando a gente A gente morava numa cidadezinha Chamada Claraval Quando a gente começou Nossa vida Nossa carreira Na roça mesmo, né? Então a gente O Gê já trabalhava na roça O meu outro irmão também E a gente resolvia Eu que levava almoço E água, né? Pra eles lá também Era na Moringa? Água era na Moringa? É, eu ficava com a parte mais difícil Mas eu sei que vocês são ali Da região de Franca E de fábrica de sapatos Vocês trabalharam também? Porque lá a Franca é famosa por sapatos Eu trabalhei em fábrica de calçados lá também Eu trabalhei em fábrica de calçados Trabalhei em cartonagem Que faz a caixa dos sapatos também, né? Franca é uma cidade que tem muitas fábricas, né? E a maioria das oportunidades Principalmente no início da vida De emprego Era isso Mas antes disso Mariângela e Kleber Eu trabalhei como entregador de jornal Nós trabalhamos, né? Foi jornaleiro É, foi jornaleiro É, é um jornaleiro Então pra chegar até na música Foi realmente uma trajetória difícil Todo um caminho Quantos anos de carreira já? Profissionalmente já vai 33 anos de carreira Olha 33 anos 33 anos, né? Idade de Cristo É verdade Passa assim, né? É A verdade que o Jean Giovanni, né Kleber E Mariângela A gente começou do interior pra capital Quando a gente surgiu com o primeiro trabalho Que tinha Mate Anônimo Espuma da Cerveja E outras músicas mais A gente veio do interior pra capital Então o sucesso O sucesso na nossa vida Foi bem gradual Bem devagar acontecendo, né? Até chegar nesses 33 anos Mas também quando estouraram Foi de uma vez E uma sequência de sucessos Foi um boom É igual aquela música do Chico Amado Tá bombando, tá bombando, né? Eu sou fã do Chico Amado Nós vamos passar o roteiro com o diretor A playlist de vocês Só sucesso, sucesso, sucesso Nós comentamos Gente, como o Jean Giovanni tem sucessos Graças a Deus, né? Assim como é sucesso a TV Aparecida Graças a Deus 18 anos 18 anos de oportunidade pra tanta gente 18 anos de alegria, de música, entretenimento, evangelização E vocês fazendo a festa junto conosco Tem mais música pra né, Angela? Tem mais Só quero complementar o negócio que eles falaram Quantos sucessos foram lançados no palco do Kleber Aqui também É verdade Eu também Eu também Com a gente Essa data tão importante Exatamente São 18 anos Feliz aniversário TV Aparecida Jean Giovanni Alô Brasil TV Aparecida Parabéns Que orgulho tá nessa festa Na terra de Nossa Senhora Vai pra todos que amam E tem fé Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Amei E fui amado Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa Pense depois Seja feliz primeiro E mede o sonho Porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro Brasil E veja em mim só um desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser O que você quiser Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já amei Já amei e fui amado Pra que saber meu nome Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já amei e fui amado Eu sou igual a tantos Já amei e fui amado Já amei e fui amado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Eu sou igual a tantos Já amei e fui amado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunto de nada Fique do meu lado No que está pensando Pergunta meu coração Eu estava sonhando E seu pranto me despertou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo o pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor E se eu te amo tanto O que sofrer sem seu amor Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo o pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Se eu te amo tanto Desistir Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela Que te beija Que te beija a boca E te deixa louca E te faz sonhar Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Que toca seu corpo E que fica morto De tanto te amar Quem será o nome desse amor? E viaja no seu pensamento Que te arrepia até lhe mexe Por dentro Quem será o dono dos seus sentimentos? E eu aqui A ponto de enlouquecer Querendo saber de você Eu não aceito te perder E eu aqui Morrendo por ti Indo por dentro Querendo uma chance Este é o momento, preciso dizer que eu te amo Quem será? Quem será? Quem será? Quem te beija a boca e te deixa louca E te faz sonhar Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem toca o seu corpo e que fica morto de tanto te amar? Quem será o dono deste amor? E viaja no seu pensamento Que te arrepia a pele e mexe por dentro Quem será o dono dos seus sentimentos? E eu aqui A ponto de enlouquecer Querendo saber de você Eu não aceito te entender E eu aqui Momento contido por dentro Querendo uma chance, um momento Vencendo a dizer que eu te amo E eu aqui A ponto de enlouquecer Querendo saber de você Eu não aceito te defender E eu aqui Morrendo contido por dentro Querendo uma chance, um momento Preciso dizer que eu te amo E eu Preciso dizer que eu te amo Eu Preciso dizer que eu te amo Você vê a parecida 18 anos E você faz parte dessa festa tão bonita Hoje com Jean e Giovanni, né Kleber? É verdade Faz parte não somente da festa Mas também da história, né? Exatamente História Quanta história pra contar 18 anos Graças a Nossa Senhora Nós estamos aqui Com o nosso compromisso Dizemos sim também Assim como Maria disse Nós também dissemos sim Pra comunicação Pra evangelização Pra alegria Jean e Giovanni Ouvindo vocês cantar O sucesso de vocês Me recordei Da década de 90 Eu na minha casa Lustrando as minhas botas E as minhas fivelas Pra ir pro rodeio Porque eu era Peão de touro na época Peão de boi Sim Exatamente Como é A gente tá aí uma coisa Que eu não sabia Sabia disso Sabia Porque ele já fez Você faz história No Aparecido Certejo Contou tudo isso Foi peão de rodeio Ele tava lá lustrando as botas As esporas E acompanhando O Marcelo Costa E vocês se apresentando Cantando o sucesso Da carreira de vocês 90 e lá vai por doada É Marcelo Costa Um dos grandes precursores Da música sertaneja, né? Aliás Nós tivemos a honra De participar de vários programas Com ele Junto com ele Especial sertanejo, né? E também tivemos A felicidade de trazer O nosso primeiro disco Aqui na Basílica De Nossa Senhora Aparecida Que bacana É, o primeiro disco, né? Quando a gente era criança A gente ganhou uma viagem Da família lá De Frank chamada Família Samelo Não foi, gente? Verdade E a gente veio pra cá Quando a gente era bem criança Pra você ter uma ideia Meu pai era muito sistemático E ele queria que a gente Ficasse de terno A gente tinha um terninho azul A gente tinha um terninho azul Porque a gente ficou O tempo todo Mas tava calor Mas quente E nós com aquele terninho E aí logo pedindo sempre A Nossa Senhora Pra abençoar O nosso trabalho A nossa intenção A nossa vontade, né? E aí quando a gente lançou O primeiro disco Que tinha Monte Anônimo Que tinha Escova de Cerveja E outras músicas mais A gente trouxe a primeira O primeiro lugar Que a gente trouxe Viemos de Franca pra cá E colocamos lá Na sala dos milhares Que bonito saber Muitos artistas fizeram isso Inclusive O Milionários é Rico também Trouxeram discos deles Do Duque Dalvan Do Duque Dalvan A história do Milionários é Rico É interessante Porque eles passaram Pela Rádio Aparecida Deixaram o disco Na Rádio Aparecida Foram ao Santuário Nacional Colocaram lá nos pés De Nossa Senhora Pra agradecer E entraram no ônibus Pra voltar pra São Paulo Naquela região Quando entraram no ônibus Saindo aqui de Aparecida Pegando na Dutra Tava na Rádio Aparecida Tocando a música deles Ficaram felizes demais Só atendidos prontamente Não é verdade? Exatamente Olha, eu tenho muita fé Em Nossa Senhora Na verdade Não tem algo que eu sonhei Que eu pedi pra Nossa Senhora Que não acontecesse Lógico, com muita fé Por merecimento também Né, gente? Mas foi prontamente atendido Nós fomos, né? Inclusive com a nossa carreira Né, Maria? Exatamente Eu digo o mesmo também Não teve o que eu pedir A intercessão de Nossa Senhora Que eu não fui atendida prontamente Acredito que todos nós Temos uma história com Nossa Senhora Por isso é uma honra A gente estar aqui com vocês Dos 18 anos Da TV Aparecida Pra gente é maravilhoso É um sonho realizado Muito obrigada E a festa não para, Marinha Não para E eu vi no playlist Que agora tem aqueles sucessões Lá dos primeiros discos É Do Long Play ainda De 91, 92 Ainda era Long Play ainda Long Play Começando com Amigo Seu Eu sei é muito Amigo Seu Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci Um amigo Seu Eu saí do meu trabalho E num bar então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa Me sentei Quando ouvi alguém dizer Seu nome vem ao lado meu Foi aí que eu conheci Um amigo seu Eu ouvi toda conversa O que eu não pensava Ouvi jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo Seu Eu ouvi toda conversa O que eu não pensava Eu ouvi jamais O que eu não pensava E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu Não adianta chorar 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 Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Fez, eu perdi minha calma Fez, vou por causa de mim Fez, que eu chorar por amor Só pensou em você, foi demais minha dor Vou te afastar dos meus sonhos Vou sair do sufoco Que não me deixa viver Não é justo chorar Te amo por você Nessa loucura de te amar demais A gente acaba perdendo a cabeça Cai em braços errados Vira escravo do amor Foi mais que paixão Você quer que eu esqueça Nessa loucura de te amar demais É que eu estou me lendo em maus lençóis São coisas da vida Não tem como evitar O amor que sonhei Passou longe demais Vou te afastar dos meus sonhos Vou te afastar dos meus sonhos Que não me deixando em maus lençóis É que eu estou me lendo em maus lençóis São coisas da vida São coisas da vida Não tem como evitar O amor que sonhei Passou longe de nós Nessa loucura de te amar demais É que eu estou me lendo em maus lençóis É que eu estou me lendo em maus lençóis É que eu estou me lendo em maus lençóis São coisas da vida São coisas da vida Festa maravilhosa Demais Para celebrar os 18 anos Exatamente O nosso devoto O devoto de Nossa Senhora Aparecida Merece todo esse amor E esse cuidado Estamos felizes Comemorando nossos 18 anos Passando para a maior idade Né Mari? Exatamente De maior idade E cada vez atingindo mais pessoas Em todo o Brasil Mais lares brasileiros E obrigada Padre Mauro Por todo esse carinho que o senhor tem conosco Os colaboradores da TV Aparecida E esse cuidado todo Que o senhor cuida Da TV Assim como o irmão Alain Que é nosso diretor De programação Ele estaria aqui hoje Mas não foi possível Devido aos compromissos dele Compromissos Mas a gente tem muito carinho Pelo irmão Alain Você já viu o irmão Alain cantando? Eu já Ele canta muito bem Canta bem demais No vozeirão Não é verdade Ele já cantou No Aparecido Sertanejo No Terra da Padroeira E nos especiais aqui da TV Abração Irmão Alain Por falar em cantar Tem mais música com o Jean e Giovanni? Vamos curtir Acompanhem Quanto mais eu penso o tempo passa Mais aumenta essa vontade de estar com você Eu disfarço, fiz estar contente Mas tá mais do que na cara que eu quero te ver De repente o que era brincadeira Mudou o brilho do meu olhar Nosso caso está ficando sério Mistério bom pra desvendar Morrendo de saudade Eu pego o telefone pra te ligar E te dizer o que eu sinto agora Não dá pra controlar Tá difícil sempre o seu carinho Depressão que estou sozinho Em plena multidão Gosto tanto quando escondidinho Você vem me dar um beijo Eu pego a sua mão Justo eu que nunca imaginava Que um dia fosse me envolver Nessa história de amor proibido Quem sofre sou eu e você Mas vem se dá um jeito E joga logo fora essa solidão Vem me mostrar o amor que está guardado Dentro do coração A coração é saudade demais Me enfeitiçou Me deu tanto prazer A coração Tô sofrendo demais Só fico bem Quando estou com você Gravei seu nome Com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor No coração Quanto mais eu penso o tempo passa Mas aumenta essa vontade de estar com você E eu te esforço Fiz está contente Mas tá mais do que na cara Que eu quero te ver De repente o que era brincadeira Mudou o brilho do meu olhar Nosso caso está ficando sério Mistério bom pra desvendar Correndo de saudade Eu pego o telefone pra te ligar E te dizer o que eu sinto agora Não dá pra controlar A coração é saudade demais Em vez de dor Me deu tanto prazer A coração Tô sofrendo demais Só fico bem Quando estou com você Gravei Gravei seu nome Gravei seu nome Com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor No coração Gravei seu nome Com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor No coração No coração E festa maravilhosa Comemorando o aniversário De 18 anos da TV Aparecida Mariângela Eu estava aqui pensando Sabe o que veio à minha mente? Eu recordei da inauguração Da TV Aparecida Você está aqui desde o começo Desde o início Aliás, na inauguração Aqui nesse mesmo palco Eu acompanhava de pertinho Renato Teixeira Cantando Romaria Foi realmente Um momento especial Na inauguração da TV Aparecida No dia 8 de setembro De 2005 Isso Já se vão 18 anos Pois é E sabe que eu também Me lembro E eu estava até conversando Com você antes da gente Começar o nosso especial Que a primeira vez Que eu estive Na TV Aparecida Foi no Terra da Padroeira Em novembro de 2013 E esse moço aqui Me recebeu muito bem É um momento Que eu me lembro Com muito carinho Aqui da TV Aparecida E de você Cleber Muito obrigada Eu que agradeço É uma honra Para mim estar Apresentando esse especial Aqui dos 18 anos da TV Ao seu lado Que me recebeu tão bem No ano de 2013 E é um prazer E é um prazer tê-la aqui No casting de artistas Da TV Aparecida E me lembro Desse dia Você estava com Um violão rosa Bonito Exatamente Era um vestido rosa Violão rosa Cheio de anéis Os dedos Foi inesquecível Para mim E eu considero Um dos momentos Mais marcantes Da minha vida Justamente porque A minha vida Estaria traçada Aqui Na TV Aparecida Pois é Nossa senhora escolhe As pessoas Para vir trabalhar Para ela Exatamente E somos escolhidos Somos escolhidos Graças a Deus É nossa bonzinha Tem mais música? Tem Muita música boa Jean e Giovanni Você virou razão Virou paixão Virou prazer Me trouxe Toda ilusão Me convidando Pra viver Cheguei a sua vida Junto com a minha vida Uma estrada colorida Muita música a fazer Eu fui me envolvendo Me entregando Sem sentir os poucos Fui acreditando Nas promessas que eu vi Nosso amor era perfeito Foi de cura cristalina Estudia Ver na linda Pois igual Era noite Era dia Era tudo maravilha A gente seguia Trilha do amor E do prazer Ele cheia Ele entrara Na garagem Na sala Se criou Sua fala Me pediu Por que fazer Amor Seu preconceito Será De errado Você aqui Me diz Me diz Me diz Me diz O que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É bombagem insistir O meu coração Que é você aqui Você virou graça Virou paixão Virou prazer Me trouxe tudo A ilusão Me convidando Pra viver Viver a sua vida Junto com a minha vida Numa estrada colorida Eu fui me envolvendo Me entregando Sem sentindo Desculpa Fui acreditando Nas conversas Que eu fui Nosso amor Era perfeito Forte Pura Pista Lida Estudia Era lida Pois Então eu Era noite Era dia Era tudo maravilha Você ia ter No amor E do prazer Ele cheia De cara Na garagem Na sala Sempre Sua fala Me pedindo Pra fazer Algo Sempre Consegue Sela Derrador Direto Solução Do O 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 Tentei te esquecer, briguei com o coração Foi tudo inútil, é louva de insistir O meu coração devia aparecer daqui Caí no lasto, lasto seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no lasto, lasto seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou É o amor que joga um laço Quando ele pega, não tem jeito de escapar É no olhar, é no sorriso É feito mesmo que faz a gente lutar Quanto mais aperta o laço Quanto mais aperta o laço Mas eu me amarro nesse amor Caí, caí, caí no lasto, lasto seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no lasto, lasto seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou É o amor que joga um laço Quando ele pega, não tem jeito de escapar É no olhar, é no sorriso É feito mesmo que faz a gente lutar Quanto mais aperta o laço Quanto mais aperta o laço Mais eu me amarro nesse amor Caí, caí, caí no lasto, lasto seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no lasto, lasto seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no lasto, lasto seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no lasto, lasto seu amor Caí no lasto, lasto seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no lasto, lasto seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Festejamos com uma alegria nossos 18 anos. 18 anos de alegria, de amor, de comunicação, de evangelização. E tudo isso é possível graças a você que está conosco nessa caminhada. Você que pertence à família dos devotos. Nosso muito obrigado, gratidão sempre pelo seu amor e pela sua devoção à Nossa Senhora Aparecida, Mariângela. Pois é, Kleber, eu faço parte, você faz parte. E a gente sempre convida as pessoas de casa também a fazerem parte dessa família que unida ajuda a manter o Santuário Nacional e ajuda a manter a TV Aparecida chegando em todo o Brasil com essa programação de qualidade, que é feita com amor, com carinho, para te fazer companhia durante o dia todo, para você poder assistir junto à sua família. É tão bom a gente ter uma TV que a gente possa confiar ali na programação, posso assistir perto do meu neto, do meu filho, de toda a família. E graças à família dos devotos, a gente consegue manter essa programação de qualidade, sem falar nas missas, que através das missas você consegue se sentir aqui no Santuário Nacional também, né Kleber? É verdade, você é um apoiador da TV Aparecida. Você, é claro, é um devoto de Nossa Senhora, que ajuda a manter as obras de evangelização e com seu carinho, com seu gesto de amor, com a sua doação você segura os microfones, para que através deles cheguemos cada vez mais longe, levando o amor de Deus, levando o Evangelho, o amor de Maria a todos os corações. Então muito obrigada a você que faz parte da família dos devotos, e você que ainda não faz parte, mas sentiu o chamado para vir fazer parte da nossa família, a família de Nossa Senhora, pega o telefone e ligue agora 0300... 210... 1210, o telefone da casa da mãe que a gente nunca esquece. E faça o seu cadastro. E você pode também acessar através do QR Code que está aí na tela da sua TV. Exatamente. O importante é através da sua generosidade, do quanto você puder, você ajudar a... A gente segura esse microfone aqui com a família dos devotos, ajudando a manter a TV Aparecida no ar. Viva a família dos devotos! Viva! E continuamos com muita música bonita, os grandes sucessos de Jean e Giovanni. Todo dia a mesma coisa, Viva! 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 Não é como antes Não vamos ficar Parados eu e você Vendo o nosso amor morrer E a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Porque não vivo sem você O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Porque não vivo sem você Iê, 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 iê Não vivo sem você Iê, 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 iê Não vivo sem você O Brasil todo vendo a gente Em nome de Nossa Senhora Dezoito anos de grande sucesso Da TV Aparecida Uma das TVs que mais dá oportunidade Para todos os artistas Kleber Maria Ângela Que programa maravilhoso O Brasil deles, né, Gelo Muito Aliás, oportunidade para nós também Né, Giovana Verdade E fazer sucesso Não é difícil O mais difícil É continuar fazendo sucesso Tem que ter muita garra Muita fé Assim como a TV Aparecida Canta com a gente Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite e ver Você não me está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter o desejo De ir te encontrar E nos cantos vazios da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim E sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Nesse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma dança Só um casa E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer E uma saudade bate forte Dói no fundo Dói no fundo Vontade louca de te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Nesse mundo Fazem amor gostoso Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma dança Foi uma dança Só um casa E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom Que nem dormindo Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Nesse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez E... 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 Já faz tanto tempo Que saí da sua vida Sei o quanto eu errei E foi por isso Que parti Daqui de fora Não me deu outra saída Você não saiu do pensamento E hoje sei o tempo Que perdi Mas confesso que eu tenho Tanto medo Tanto medo de voltar Medo de encontrar alguém Que está tomando o meu lugar Não sei se ainda quer que eu volte É um risco que eu vou correr Se quer me dar mais uma chance Se quer me dar mais uma chance O pedido eu quero te fazer Se ainda me ama 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 Hoje sou um prisioneiro Hoje sou um prisioneiro Do que eu mesmo fiz A porta da prisão fechada E eu não vi a hora de sair Agora está em suas mãos A chave que eu perdi É um simples coração Desenhar o que pedi E eu não podia esperar A hora de chegar E assim poder se ver Mas quanto mais chegava perto Não sabia o certo O que ia acontecer De repente eu vi de longe Alguma coisa que me fez chorar A surpresa foi tão grande Que eu não pude acreditar Mil corações Deixados no portão Com o meu nome Escrito com o batom Mil corações Mil corações Deixados no portão Com o meu nome Escrito com o batom Mil corações Mil corações Mil corações Mil corações Mil corações A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão E eu a vi se aconchegar Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo Me sentindo tão sozinho Me sentindo tão sozinho Com letras dobradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho Cabiscado No verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Eu a vi se aconchegar Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho Tô com o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O medo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas No papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho Cabiscado No verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento E eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas No papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho No cantinho Cabiscado Eu confesso E ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Estou casando Estou casando Estou casando Estou casando Estou casando Com o seu manto Com o seu manto De amor Guarda-me na paz Desse olhar Cura minhas feridas E a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Eu peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivie o peso da cruz Interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Sempre que meu pranto rolar Conha sobre mim tuas mãos Aumenta minha fé E acalma o meu coração Grande a procissão a pedir A misericórdia, o perdão A cura pro corpo e pra alma A salvação Pobres pecadores, oh mãe Tão necessitados de vós Santa mãe de Deus Tem verdade De todos nós De joelhos aos vossos pés Estendem a nós Vossas mãos Jogar por nós Nossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Que todos nós Linda, linda homenagem A Nossa Senhora Aparecida Sempre emociona a gente, né? A gente fica emocionado Eu estava ali acompanhando a canção de vocês Fazendo a minha oração E ao mesmo tempo Agradecendo a Nossa Senhora Quanta coisa bonita você falou Durante todo esse tempo Você também mora de amor A Nossa Senhora Aparecida É que tudo aqui começa e passa Por Nossa Senhora Aparecida E ainda vem o fim depois E a interpretação de vocês Em homenagem a Nossa Mãezinha foi emocionante Linda E eu aproveito esse momento Para pedir a Nossa Mãezinha Ela que encontrou graças aos olhos De nosso Criador E foi escolhida entre todas as mulheres Para ser a Mãe do Salvador Que Maria A Mãe de Jesus Continue abençoando o seu lar A sua família Te dando forças Nos momentos difíceis de sua vida Quando as águas ficarem agitadas Não se preocupe É nesse momento que Nossa Senhora Estará te carregando nos braços Com as mãos postas Apontadas para o céu Está nos dizendo que Jesus É o caminho É a verdade É a luz A grande estrela da evangelização É Maria Aqui Nós a chamamos carinhosamente De Nossa Senhora Aparecida Porque Apareceu Surgiu Nas águas Do Rio Paraíba E desde então A fé mariana Transformou o coração Do povo brasileiro Devoção esta Que começou com os tropeiros Lá em 1717 E esta fé Foi se tornando cada vez maior Feliz é a nação Que possui uma mãe Tão caridosa Tão carinhosa e acolhedora Como Nossa Senhora Aparecida A Padroeira do Brasil Nesses 18 anos De TV Aparecida Nós temos Muita gratidão Muita gratidão Por todas as bênçãos Recebidas E alcançadas Por intermédio De Nossa Senhora A nossa advogada A nossa intercessora Nos momentos Difíceis Nós recorremos A nossa mãe E ela Acolheu Os nossos pedidos E os levou Até o coração De seu filho Jesus Hoje Celebramos Com muita festa Com muita alegria O aniversário Da emissora Que pertence a ela Assim como diz A Maria Ângela Tudo aqui começa E passa por ela Então em nosso aniversário Seríamos injustos Se nós não Agradecêssemos A Nossa Senhora Por tantas bênçãos Recebidas Obrigado Mãe de Deus Por Tua presença Por nos abençoar Por nos dar Um espaço Tão bonito Um local sagrado Que pertence A Senhora E aqui neste palco Nós artistas Podemos soltar A nossa voz E fazer aquilo Que nós mais gostamos Que é Cantar Apresentar Levar alegria Transformar A vida de pessoas Que todos os dias Assistem A TV Aparecida E esta emissora Pertence a Senhora Por isso Nosso compromisso É muito grande Por isso Nós também Dissemos sim Pois queremos Continuar Evangelizando Queremos continuar Alegrando Transformando Vida das pessoas Porque esta emissora É consagrada Senhora É abençoada Pela Senhora TV Aparecida A emissora De Nossa Senhora Obrigado Santa Mãe de Deus Que lindo Kleber Parabéns Aproveitando Suas palavras Também Eu quero agradecer A todo o público De casa Que faz A audiência Da TV Aparecida De 18 anos Cada vez maior Hoje Se tornando Uma das emissoras Das maiores Emissoras do Brasil Então muito obrigada A você Que nos assiste Durante todo o dia Que comenta Com seus amigos Com seus vizinhos Para ligarem Na TV Aparecida Que comenta Sobre os programas Que adiciona A gente Nas redes sociais Que manda As mensagens Para a gente As fotos Na plateia virtual As mensagens Também que chegam Pelo WhatsApp Muito obrigada A você Que faz A audiência Da TV Aparecida Cada vez maior De coração Obrigada Obrigada Os missionários Redentoristas Também Que cuidam Também Da TV Aparecida Da casa da mãe E também Muito obrigada A você Devoto Da família Dos devotos Que nos ajuda A manter Esse sonho Do padre Vitor Correio de Almeida Lá atrás No ar Que era Fazer uma televisão Que alcançasse Que alcançasse Todos os devotos De Nossa Senhora Aparecida No Brasil E também No mundo Através Da 12 Muito obrigada Você disse Muito bem Marilene Agradecemos Aos devotos Aos telespectadores Agradecemos Aos missionários Redentoristas Mas nós queremos Agradecer Também As pessoas Que fazem A TV Junto conosco Os nossos Colegas De trabalho Os câmeras Os produtores Os cinegrafistas Os técnicos Os técnicos O pessoal Da limpeza O pessoal Do áudio O pessoal Que cuida Do nosso cafezinho Do nosso camarim Da maquiagem O pessoal Da maquiagem Todos vocês São peças Fundamentais Nessa engrenagem Tão grande Que é a TV Aparecida Que Nossa Senhora Abençoe A todos nós Nos dando Muita alegria Muita coragem Discernimento Para a gente Continuar a nossa missão Evangelizando o Brasil Obrigado A gente agradece Jean e Giovanni Por fazerem parte Desse momento tão especial Que honra A gente sonhava Muito em fazer sucesso Como a gente falou E fazer sucesso Como a gente falou Não é difícil O mais difícil É continuar fazendo sucesso Você tem que trilhar O caminho certo O caminho da fé O caminho da família E com certeza O caminho do bem Exatamente Uma das coisas Que a gente aprende muito Aqui na Aparecida Especificamente Na Aparecida do Norte É que as pessoas Têm o hábito Muito saudável De vir agradecer A gente lembra Muito de pedir Mas muitas vezes Esquece De agradecer Então eu acho Que quando a gente Vem pra cá A gente lembra Que temos que agradecer Pelas graças Pela vida Pelo respirar Simplesmente Você acorda E consegue respirar Você consegue Enxergar Então esses Pequenos detalhes A gente aprende Mais aqui ainda Vendo os Romeiros Vindo Sacrificando Pra poder vir Agradecer A graça que recebeu Em nome de toda A nossa banda O nosso agradecimento Pela nossa proteção Na estrada Também Maravilhoso A benção A benção A benção Que a gente tem Na estrada Parabéns A essa banda Maravilhosa E pra encerrar Esse momento Com festa Jean Giovanni Cantam pra gente Um Dois Três Obrigado Jean Giovanni Equipe maravilhosa De uma cachaça boa Não abro mão Comigo briga Tem que ser no braço Só ouvir Dessas ordens Do coração Tudo que vem Na cabeça Eu faço Já montei Cavalo bravo Conquistei Muitas mulheres Dei a volta Pelo mundo Acreditei Se quiserem Pra chegar Onde cheguei Abri mão Da vaidade E passar O que passei Prefiro ter Força de verdade Não me arrependo Do que fiz Faria tudo De novo Pra chegar Até aqui Sou de cantar Para o meu povo Vamos dar as mãos Um, dois, três Que erra Um passo Perto a vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Vamos dar as mãos Um, dois, três Que erra Um passo Perto a vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Que arragam Perto a vez Quero ouvir Tudo nos Cantando Tem quem desafinar tanto outra vez De uma cachaça boa não abro mão Comigo briga tem que ser no braço Salve nessas ordens do coração Tudo que vem na cabeça eu faço Já botei cavalo bravo Contestei muitas mulheres Dei a volta pelo mundo Acreditei se quiserem Pra chegar onde cheguei Abre-me na vainade E passar o que passei Tem que ter força de vontade Não me arrependo do que fiz Parei tudo de novo Pra chegar até aqui Só me cantar para onde eu vou Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o mar se perde a vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o mar se perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafinar tanto outra vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o mar se perde a vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o mar se perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafiar tanto outra vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o mar se perde a vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o mar se perde a vez Quero ouvir todos cantar De quem quiser afinar De outra vez A CIDADE NO BRASIL